Oi empaçada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô ótimo Essa daqui é a continuação do vídeo de abrindo as coisas No vídeo anterior eu abri um monte de coisa Eu espero que você tenha visto, se não viu, você volta lá Tem um olhadinho que vai estar o link aqui embaixo E agora eu vou continuar abrindo as caixas das coisas que vocês mandaram pra mim, gente do céu É uma coisa mais legal que a outra que vocês precisam ver Ah, e antes de tudo, se inscreva aqui, tá bom? Quem já tá inscrito, dê um joinha que eu vou mostrar agora Ai, gente, eu ganhei um negócio que vocês não imaginam Espera aí pra vocês verem A próxima é esse daqui, ó Olha que pacotinho bonito, gente Esse xadrez aqui eu usaria até uma camiseta desse jeito Ah, tem uma cartinha aqui, espera aí É da Brenda Vitória Batista dos Santos Depois eu vou ler sua cartinha, muito obrigado Ai, gente, hoje veio um monte de cartinha, que belezinha Tô me sentindo a xuxa quando jogava as cartas pra cima Mas vamos ver o que que tem aqui, que eu tô curioso E eu sei que vocês não tão aguentando cruzado também Olha que bonitinho esse laço Ai, vocês mandam pacote muito bonito, depois eu tenho medo de rasgar Eu quero abrir sem rasgar e não consigo Olha lá, abri sem rasgar Ai, rasgou Mas não tem problema, gente, desculpe Ai, tem um monte de coisinha aqui, gente do céu Ai, eu vi um negócio que chegou agora, minha boca de novo Pera lá Ai, tem um negócio aqui cheio de paçoquinha que eu vi Ai, não vou comentar, gente Eu vou comer uma Hum Paçoquinha é muito gostoso Eu não aguentei, ó Gente, que delícia Vocês são um amor de pessoa Ó, e veio aqui esse... Nunca vi esse miojo, gente do céu Sabor estrogonofe de frango Gente, eu não lembro da última vez que eu comi um estrogonofe Eu peço pra mãe fazer A mãe engambela aí, a mãe, na verdade, a mãe tem ojo de creme de leite na comida Ela fala que tudo existe Daí ela não faz pra mim Mas eu adoro miojo e adoro estrogonofe Esse daqui já vai pro bucho hoje Ai, que delícia Ó, veio essa latinha aqui pra ajudar eu guardar dinheiro Eu acho que é pra isso Só tenho medo de começar a guardar dinheiro aqui, gente Na hora que eu vi, eu tô dando a latinha na porta do bar Lá pra comprar serviço Mas adorei, é muito bonitinho essa latinha Olha, tem um monte de bichinho aqui, ó Tem bichinho triste, tem bichinho feliz Tem bichinho com raiva, tem bichinho apaixonado Tem bichinho mortifong, né? Hum, adorei a latinha Eu vou guardar dinheiro aqui, eu juro Vou colocar moeda Na hora que ela lotar, eu abro pra contar quantos que juntou Veio esse copinho lindo aqui também E combina com a caneca verde que veio, gente Ou seja, ela vai ficar uma do lado da outra Veio esse aqui O que que é essa aqui? Será que ele pega sorveto? O que isso aqui é, gente do céu? É uma conchinha assim, gente do céu? Não importa o que que seja Sabe que na casa de pobre a coisa não perde, né? Tudo tem utilidade E tem um negócio aqui, ó, que veio Eu acho que é de comer pizza Eu nunca fiz isso aqui Eu acho que é, ó Eu acho que esse daqui a gente corta pizza Depois pega pizza Ou é de bolo? Eu não sei Ai, não importa o que que seja Pobá do céu Eu vou colocar pizza, vou colocar bolo Vou colocar até arroz e feijão aqui pra me comer Adorei, gente do céu Vocês são um amor de pessoa E eu tô falando que vocês estão lendo, tá ligado? Vem esse negocinho aqui, ó Que é pra pôr o sabonete Porque o sabonete fica sambando na minha pia Então, ó Já vem dois sabonetes antes Agora põe meu sabonete aqui Fica bem bonitinho Eu fecho pra visita não usar, né? Porque você já viu Tem visita que vem e usa tudo E fica bem cheirosinho, ó Bem bonitinho no banheiro Ai, gente, vocês são um amor Meu Deus do céu Adorei tudo Eu não vejo a hora de comer isso daqui, ó Brenda Muito obrigado Ai, que amor Você acertou certinho as coisas que eu gosto Olha Eu gostei muito Ai, eu tô quase pegando outra paçoca ali Mas eu vou guardar pra depois Porque eu tenho que fazer vídeo pra vocês Mas se eu pudesse eu pegava essa coiazinha aqui Eu abri esse negócio de paçoca Eu comia assim, ó Que é pra ver se mata a minha lobriga Muito obrigado, Brenda Gente, a próxima caixa é essa daqui, ó Deixa eu ver da onde que veio A Marisa Rodrigues Lá de São Paulo Dá uma curiosidade na gente, né? A gente fica louco Chegava aqui em casa Vinha essas caixas aqui na mesa Ficava que nem aquelas cachorras loucas de rodoviária Que não tem parada Tava doido pra abrir Olha que belezinha, gente do céu, ó Essa é pro Sidney Eu não sei se eu vou entregar Não sei se o Sidney tá merecendo Ai, que curiosidade de abrir Eu não vou abrir Eu juro pra você Vou deixar o Sidney de abrir Que eu não sei o que que é ainda Ai, meu, eu tô curioso, senhor Deixa eu abrir os meus aqui Larga você com a minha, não é mesmo? Esse daqui é pra aquecer nas noites de frio Enquanto você não arrumar um companheiro Gente, eu preciso de um companheiro Ai, que bonito Olha que chique, gente É assim que usa? Nem quero mais companheiro Nunca usou um negócio desse? Ai, que delícia É muito chique A turma vai olhar pra mim e falar Nossa, o que aconteceu com você, fubá? Ai, Marisa do céu Que amor que você é Eu tava precisando de um desse Porque aqui quando faz frio Eu vou ser bem sincero Tem hora que não dá nem voltar a tomar banho É tão frio que faz Esse creme nem é caro E nem é famoso Mas é o melhor que eu já experimentei até hoje Eu que nem tenho creme Hidratação pra pele muito seca Dá uma maciez, elasticidade Olha que bonito, fubá do céu Hummm Que cheiro delicioso Dá vontade de comer Já desce hidratando a garganta, as tripas e o buço Que delícia Ai, vou passar só um pouquinho aqui na mão Hummm Ai, cheiro delicioso A turma que nem mordeu pra rua Ó, veio esse daqui também Nativa Spa Amexa negra e símbolo da atração É uma repil que não passa Tá escrito aqui, gente Ó, o que que é isso? É creme? Nossa, que delícia também Gente, agora sim eu vou andar cheiroso pra rua Cheio dos cremes Quero sair sexta-feira até ensabuado de creme Essa é a maquiagem que os meninos aprovam Ó, pra nós passar maquiagem já Que chique, gente do céu Ai, eu louco ali pra saber o que que é o do símbolo Se eu quero abrir, não sei Cobreza, não Como que abre, senhor? Ai, não consigo abrir, fubá do céu Ai, abriu Olha, tem um monte de cor Veja pra vocês verem Pois o próximo vídeo que eu vou gravar da peluda Eu já vou usar E tem esse daqui também, ó Um perfume Tomara que não amargue a boca Ai, gente, é brincadeira Aqui teve um vídeo que eu falei assim Beijou o pescoço, amargou a boca É Avon Mas não é Mas tem coisa da Avon boa também Mas eu falei no vídeo Casa Margue Eu uso pra perfumar a casa Mas nunca nesse Brasil Isso aqui eu vou usar no meu couro também Vamos dar só cheiroso agora Meu Deus Vai perfumar cheiroso outra coisa Olha que bonito Fubá do céu Olha, bem pescoçudo o vidro Deixa eu descer o cheiro Hummm Cheiro de gente rica O pior é que se eu passo com o cheiro de gente rica Na frente das lojas A turma pensa que eu tenho dinheiro Fala É, tá cheirando rico Mas não paga eu Ai, que vergonha, imagine A turma daqui é capaz de fazer Ai, muito obrigado Eu tava tão precisando de um perfume Tão precisando de um creme Um negócio pra passar no meu pescoço Eu tô curioso pelo do Sidney Mas eu vou deixar ele abrir Muito obrigado mesmo Marisa Eu adorei Ai, você não imagina o quanto eu gostei Mas calma que tem um negócio aqui ainda Procura surpresinha Olha, gente do céu Uma carteira Ai, deixa eu abrir Olha que chique, gente A minha carteira tá que nem um mulambo Ai, meu Deus do céu Olha o que vem na carteira aqui Um dólar Ai, que chique Pegar dólar na mão Nossa, o cheiro do dólar é uma delícia Não é cheiro de beldo não, gente Que seja o primeiro de muitos Beijo grande Boa sorte Se Deus quiser Que atrás desse Vem mais um pacote Ai, gente do céu Que delícia ter um dólar Não vou ter nem coragem de gastar Apesar que se eu aparecer com um dólar no bar É perigoso a polícia vir abordar Eu achando que eu catei em algum lugar de alguém Ai, mas eu adorei Adorei essa carteira também Agora sim eu tenho carteira decente Às vezes não entra dinheiro na minha vida Porque a minha carteira não é decente Mas agora, fubá, ó Tem lugar até pra cartão de crédito Que é pra mim se afundar nas lojas mesmo Adorei, Marisa do céu Muito obrigado Obrigado, obrigado mesmo Você não sabe o amor que eu tenho pra vocês E essa caixa aqui Ai, gente do céu Um padrão que veio É do Carlos de Tijuca do Sul Gente, eu nunca ouvi falar desse lugar Ai, deixa eu brinque Que eu tô curioso, curioso Ai, se eu tivesse problema do coração Hoje eu teria morrido do coração Tanto de curiosidade Quanto de alegria De felicidade Ai, meu Deus do céu Com vontade de abrir logo? Calma lá, fubá Calma lá Eu sei que vocês estão curiosos também Eu também tô Ai, que lado que é? Eu nunca sei o lado das caixas Acho que é esse lado Meu Deus Ai, meu Deus do céu Nunca nem vi uma dessa de perto Ai, fubá Não vou contar pra vocês Chega Não, mentira Eu vou abrir sim Olha essa pipoqueira Fubá do céu Vou ter que abrir aqui Ai, fuçando a caixa Ver se acha mais coisa Ai, que feiura Ai, fubá do céu Nunca estourei pipoca Numa pipoqueira Na minha vida Ai, veio outra cartinha Será? Ai, que eu falei Que eu tô me sentindo a Xuxa hoje Olha que envelope bonito Meu Deus do céu Ó Depois eu vou ler a cartinha Olha, fubá Essa pipoqueira Quando eu era criança Eu morri de vontade De ter aquela pipoqueira Da Eliana Nunca tive o prazer Agora tem uma pipoqueira Na minha casa Gente do céu Olha que linda Ai, não sei nem o lugar Que abre Ai, mas como será que faz? Não Será que só põe a pipoca Que é perto do botão Espera Vai saindo Nunca tinha visto Uma pipoqueira por dentro Vocês já viram? Que delícia Que deve ser Nossa Ai E o pé E a vermelha Fubá Vocês mandam um monte De coisa vermelha pra mim Ai, eu vou ter que ter Uma cozinha vermelha Na minha vida Olha, põe aqui Como que põe Senhor Jesus Ah, sim Daí vai saindo a pipoca Sim Ai, gostoso Eu vou pôr a boca debaixo Assim, ó Já caiu a pipoca Na minha boca Fala que vocês estão Tudo conectados Gente do céu Uma manda pipoca Daí o outro manda Um negócio de fazer A pipoca Ai, eu não sei Que eu faço Pra vocês na minha vida Que pipoqueira linda Ai, tem até um bonezinho Pra pôr Isso aqui Aqui, assim Ai, onde que vai Essa parte, Jesus Isso aqui Olha, eu tô falando Dá essas coisas pra pobre Não sabe o que faz Aonde que põe, meu Deus Eu não sei Ai, pô Eu acho que é assim Pô, eu vejo o manual Pode ter certeza Que eu vou usar certinho É que, né Eu nunca tive oportunidade Na minha vida É uma pipoqueira Daí a gente pega Fica meio perdido Com as coisas Ai, que bonito Igual da televisão Fubá do céu Mas eu nunca mais que quero Relar mão em gordura Pra você pipoca Vai ser só assim agora Eu quero colocar Isso daqui No cabo da força E colocar isso aqui Pra fora da porta Pra vizinha ver Estourando minha pipoca Ela vê que é desse negócio Que eu estouro Uma pipoqueira Ai, eu adorei Vocês sabem Que eu adoro pipoca, né Por mim Eu comi pipoca Todo dia Apesar que eu como Quase todo dia já Olha, carlos do céu Eu adorei essa pipoqueira Muito obrigado Obrigado, obrigado Mesmo de coração Gente, acabou as caixas Nossa senhora Vocês mandaram muita coisa Gente do céu Eu de verdade Ainda não consegui assim Parece que não caiu a ficha Do carinho que vocês tem por mim Porque eu tenho muito carinho por vocês Vocês imaginam a felicidade que é A hora que eu estou lendo A mensagem de vocês Quando eu consigo responder Uma mensagem pra vocês Eu tento responder O máximo possível Aqui no YouTube Nos outros lugares Eu já não consigo mais Mas eu leio todas Eu vou dando um coraçãozinho Quando eu posso Eu vou responder Gente do céu Que amor Eu sinto muito amor pra vocês E eu gosto muito de saber Que cada dia vocês estão sorrindo bastante Porque vocês me fazem sorrir Outro dia eu falei pro Sidney Que depois que eu comecei A ter uma interação maior Assim com vocês E a gente ficou mais próximo O canal cresceu Que chegou a gente Que nós conversamos quase todo dia Eu nunca mais fiquei triste Vocês são a minha alegria Vocês me dão motivo Pra sorrir todos os dias Então eu quero que aconteça isso Pra vocês também Sorria, gente Sorria bastante Se tiver problema na vida Tenta sorrir do mesmo jeito Se você ver que não tem saída Pega uma rua aí da sua casa Uma descida Desce correndo gritando Mas sorria Deu jeito de sorrir Eu amo muito vocês Do fundo do meu coração Mas não é por causa Que eu amo Que vocês não vão se inscrever Espero que vocês já Tens inscritos aqui no canal Aqui embaixo tem playlist Clica na playlist Gente do céu Assista Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir É só você clicar em um deles Espalha o meu vídeo Gente Mostra pros seus amigos Tá bom Muito obrigado pelos presentes Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau